Olá amigos, que tal? Eu sou o trader Carlos Moura e esse é seu canal Acelera Export. A partir de hoje em nosso canal vamos fazer uma série de vídeos para ajudar a vocês da comunidade latina em todo o mundo a exportar ao Brasil. E vamos ensinar a vocês o potencial de cada região econômica do Brasil. Neste primeiro vídeo vamos falar sobre a região sul do Brasil. Se você quer saber mais e exportar com mais segurança ao Brasil, acompanha este vídeo até o final. E se você ainda não está inscrito neste canal, faça a hora, é muito sencillo, inscreva-se, clique na campanha e você vai receber um vídeo novo todos os novos vídeos como este. Acompanha o vídeo até o final. Muito bem, senhores, então vamos começar conhecendo a região sul do Brasil. Neste primeiro vídeo vamos falar sobre isso. A região sul do Brasil é uma região muito interessante porque é uma das principais em população e PIB do Brasil. Um dos maiores desenvolvimentos econômicos do Brasil. São três estados. Temos o estado de Paraná, temos o estado de Santa Catarina e temos o estado do Rio Grande do Sul. Em termos de população e renda per capita, Santa Catarina, aunque seja mais chico, tem um PIB per capita mais grande de toda a região. É 9.7. Se tu queres receber estes dados, entre no link que está abaixo, aqui no campo de comentário e te vamos mandar estes dados para que tu puedas fazer tus encuestas e tus pesquisas, não? Agora vamos falar das principais atividades econômicas destes estados. É muito importante para que tu puedas desenvolver tus negócios. E, ademais, eu tenho aqui em minhas mãos uma matéria de um periódico aqui do Brasil, que é Valor Econômico, que mostra que a região sul do Brasil, no último ano, foi a que mais cresceu a economia em função da exportação. E os dados mostram por quê? Porque é muito forte a agroindústria, sobretudo Paraná, por exportação de poio e maiz. Santa Catarina, por exportação de poio, suínos e soia. E o estado do Rio Grande do Sul, por ganaderia, arroz e humo, não? Então, eles têm uma indústria forte também. Estado de Paraná, eles produzem veículos, produzem também cerâmica. Depois de Santa Catarina, a cerâmica é muito forte. Rio Grande do Sul, calzados e imóveis, já? E em todas essas regiões, o turismo também é forte. Temos Paraná, Foz do Iguaçu, as famosas cataratas. Temos o turismo em Santa Catarina, Florianópolis, a isla, que também é a capital do estado. E no estado do Rio Grande do Sul, temos a Gramado, a Serra Gaúcha, que é muito bonita, não? Então, procure saber mais. E se tu queres apoio, mande um correio para contato, arroba acelerexport. Nós outros podemos fazer encuestas de mercado. Se te gostou esse vídeo, um like e nos vemos no próximo vídeo. Saludos a todos. Tchau, tchau.